Que Everton não é, eleitor do Maranhão. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o presidente da Assembleia, toda essa mesa distinta, através da nossa companheira Larissa Abrantes, que representa aqui o nosso companheiro Geri Abrantes, que, com certeza, não só na data do seu aniversário, mas neste momento de parar para tomar o nosso velho copo d'água, é um momento importante para fazermos aqui as devidas comemorações e reconhecimentos a toda a história que o nosso partido tem, esses 35 anos de luta, 35 anos brilhantes que nós temos a favor das grandes causas do povo brasileiro. Dizer aqui que cada fala dos companheiros presentes foi a soma de tudo que nós estávamos imaginando, sonhando e relembrando. Márcio, falando aqui de forma emocionada o tanto que ele teve os seus momentos importantes com o Geri, e eu me lembrava das histórias que o Geri contava quando eles viajavam para o Congresso fora, sempre sobrava para o cartão de crédito do Márcio. Ele toda vez ficava com medo de viajar com a tropa toda, porque só sobrava para ele nos congressos, nos outros estados e fora do Brasil. Seu Anais é que o diga, Márcio ficava morrendo de medo quando chegava a data da fatura, porque naquela época não tinha a mensagem, que era online, então era uma briga só por mês. Mas cada um, da sua forma, do seu jeito, ajudou a construir esse brilhante exército de militantes no Brasil afora, que é a juventude do PDT. O vereador Ivaldo aqui, lembrando de todos os momentos que se viveu, do cachorro quente, da luta, dos sonhos, é uma juventude de verdade ousada, é uma juventude que tem orgulho de fazer parte desse partido, porque ela não esconde o seu passado. São poucos partidos que seus militantes têm orgulho de lembrar do seu passado, lembrar dos seus líderes, lembrar das suas lutas. O Julião aqui representa muito bem isso, esses cabelos dele grisalhos, bem pintados, mas representam toda a história de construção do partido, porque o Julião, que ajudou a fundar esse partido aqui no Maranhão, ajudou as grandes lutas do PDT daqui do Maranhão, sabe muito bem os ideais que doutor Jackson, Neiva Moreira, Mauro Bezerra, tantos outros ajudaram a construir nos momentos mais difíceis onde ninguém ousou em enfrentar todo um sistema predominante aqui dentro do Estado. Por isso, Julião, essa história que nós nos orgulhamos de reconhecer é uma história que vale a pena, porque é um partido que tem causa, é um partido que tem lado, que é o lado do trabalhador, que é o lado da educação brasileira. Nós, Edivaldo, estamos convictos que a sua vinda para o PDT, ela foi sim um divisor de águas. O PDT declarando apoio para você foi outro divisor de águas, mas a sua entrada no partido, esse sim, nós temos uma história para contar antes do Edivaldo ser PDT e depois de ser PDT. Porque eu quero lhe dizer que a sua administração, você dentro do PDT, que já vem fazendo um grande trabalho, e eu reconheço aqui o seu esforço de se fazer gestão, porque não é fácil. Agora há pouco o prefeito Gil Coutrin me mostrava aqui o extrato dele que caiu do FPM hoje. A média sempre foi de 4, 5 milhões no dia 10. Hoje veio 1,2 milhão. Mal que vai pagar o lixo. Como é que vai administrar a cidade? Então hoje, com a crise que nós estamos vivendo, você administrar uma cidade para conseguir pagar folha em dia, já está se fazendo uma grande gestão. Essa que é a verdade, companheiros. Imagine você conseguir toda semana inaugurar uma praça, entregar uma rua pavimentada, conseguir resolver problemas infinitos na área da saúde e problemas infinitos na área da gestão. Não é fácil. Hoje, pessoas que sobem no palanque apenas para apontar dedo e não trazem soluções, essas a gente tem que desconfiar, porque cuidar de uma gestão é simples. Você está em uma casa e você tem que ter um orçamento para tomar de conta dela. Se esse orçamento, se essa pessoa perde o emprego, ela precisa todo dia, Julião, pagar as contas, todo mês. Precisa pagar água, a luz, precisa cuidar dessa casa. E como é que ela vai cuidar se ela tiver o orçamento dela diminuído? Óbvio que ela tem que ser um bom chefe de casa e tem que ter muita criatividade para fazer essa gestão. A mesma coisa é a gestão pública. É você administrar milhares de casas, milhares de lares, porque é com esse mesmo dinheiro, quando é alto é pequeno, que tem que se pagar em dia a saúde, o servidor, é em dia que tem que se recolher o lixo, é em dia que tem que se fazer N ações. Eu tenho aqui mil exemplos para dar, mas o tempo não nos permite a gente aprofundar. De toda forma, eu sei, Edivaldo, que você está tendo coragem de enfrentar essas dificuldades, mas com ousadia, porque você ousou primeiro a ter lado, ousou acreditar na sua gestão. Não é todo prefeito que recebe uma administração com 60 milhões de uma folha em dívida da gestão anterior e logo nos primeiros três meses colocar ela em dia. Você poderia muito bem ter dito que não tinha como pagar e cuidava de administrar a sua cidade, como muitos prefeitos fizeram, e deixava a conta para trás. Mas não, a conta não foi apenas do ex-gestor, a conta era do município, que você teve responsabilidade em colocar ela em dia. Então, a gente coloca aqui toda, não só a nossa solidariedade, mas o apoio político do partido para continuar enfrentando esse problema ao tempo que a gente reconhece. A parceria com o governador Flávio Dini e a parceria com o governo federal, que tem tido, assim, esforços não medidos para a gente poder enfrentar todo o momento que nós estamos vivendo. Aqui dentro, meus amigos, nós estamos recebendo o nosso presidente nacional da juventude, companheiro Everton Gomes. Everton, nós precisamos conclamar essa nossa juventude para o momento que o Brasil está vivendo. E a juventude do PDT pode ser protagonista como está sendo na construção dos grandes lutas que o Brasil vai ter que enfrentar. Nós não podemos, gente. Eu tenho dito que se o Brizola estivesse vivo, ele não deixaria acontecer o que está acontecendo, por exemplo, em tentar tomar de mão grande a nossa grande riqueza do povo brasileiro, que é o nosso petróleo. O pré-sal é do povo brasileiro. Nós temos que nos apropriar desse debate, porque não podemos cair no erro de fazer parte de um projeto entreguista, entregando para o mercado internacional o nosso grande tesouro, que é o nosso petróleo. Gente, a gente precisa entender que as dificuldades todos os governos passam, mas nós, que não vivemos, e graças a Deus que a gente não viveu, mas os nossos pais viveram a ditadura, nós sabemos o que é não poder ir para a rua, falar o que você pensa e lutar pelo que você sonha. Nós precisamos lutar para que a democracia se permaneça de forma firme. E lutar pela democracia de forma firme é reconhecer que governos ruins, remédio para eles, é o voto. Daqui a dois anos e meio, se não estivermos satisfeitos com o governo que aí está, nós teremos condições de mudar esse governo através do voto. Agora, através de sistemas, simplesmente de níveis de popularidade e de níveis de interesses que nós sabemos como funciona ali dentro de Brasília, nós não podemos cair nesse erro, Julião. Entregar, simplesmente por entregar, a presidência da República, que é eleita de forma direta pelo povo brasileiro. Não estou falando aqui se é bom ou ruim, repito. O que eu acho e penso é que nós não podemos deixar-se ter uma ruptura no processo democrático tão novo e tão jovem que nós estamos vivendo no Brasil. Aqui eu olho uma fileira, na nossa primeira fila, uma história longa desse partido, dessa juventude. Aqui tem do Júlio França ao Ed Jailson. Aqui cada um. O Júlio já é o mais vovô aqui da juventude. Mas nosso secretário de esporte, mas veio de toda essa base social, militância e tudo. O jovem vereador Osmar é recém-chegado, mas é como se já estivesse há muitas décadas dentro do partido, do tanto que ele conseguiu se entrosar com o partido. Olímpio, menino de Catu, estudante da UFMA, veio um grande movimento estudantil, e hoje é secretário do município, já teve várias funções exitosas na sua carreira, na sua tão curta, jovem carreira. Raimundo Penha, lá de Matinha, também filho de família humilde, conseguiu vir para São Luís estudar, militar, sonhar, se tornar esse grande advogado, reconhecido pela juventude no Brasil, e agora até recentemente fez parte do primeiro escalão do nosso prefeito Edvaldo. O Gil, com toda a sua trajetória também aqui em São Luís, ali na Coab, veio com toda a sua luta, conseguiu presidir a juventude, sempre fez parte da linha de frente das equipes montadas pelas administrações do partido. Ed Jair, da direção nacional, também veio lá de João Lisboa, o nosso famoso Brutz, todo mundo conhece ele como jovem bruto. E hoje, com toda a história que ele teve no Brasil, morou no Rio, acompanhou todas as lutas com o Brizola, com todo mundo, e hoje nosso secretário adjunto de Agricultura e Pesca, ocupando também uma posição de destaque dentro dos espaços que o PDT ocupa. Companheira Vânia, com todas as lutas que nós tivemos, a mesma coisa. Então, assim, companheiros, aqui cada um tem uma história para contar. Por isso que eu cumprimento aqui todos vocês, em nome dos nossos ex-presidentes, companheira de Jair, que foi uma das primeiras pessoas que me conheceu ao lado do Jerry e do Márcio Neiser, logo quando eles me descobriram. Ali, nos 14, 15 anos de idade, eu tive a chance de participar e vir para a juventude socialista do PDT. Quero aqui cumprimentar o companheiro que eu aprendi, e falo isso aqui em público, a respeitar, companheiro Roberto Costa. Nossa luta toda foi de lutas, nós fomos adversários sempre, não é, Roberto? Até pouco tempo agora eu descobri que você fez campanha para o Brizola em 89. Então, essa sua luta toda com a gente é porque Miguel Pinheiro não deixou você assumir a juventude, por isso que você foi militar no PMDB. Mas te dizer, Roberto, que a gente aqui te cumprimenta porque nós sabemos respeitar os adversários. A nossa luta sempre foi no campo das ideias, e cada um sobre sempre ocupar muito bem os seus espaços. A gente sempre na oposição, eu vou ser sempre governo, e sempre soubemos lutar. Que bom que agora a gente é governo, e você é oposição. Mas sempre soubemos lutar e se respeitar, e isso é o importante. E eu costumo dizer, adversário a gente respeita. Quem a gente não respeita é traidor. Traidor não se respeita porque traidor não tem vez em lugar nenhum do campo político, seja ele do lado direito ou esquerdo. Até porque um grande erro que a nossa geração cometeu foi esse, de achar que só do nosso lado tinha gente boa, e do outro lado ninguém prestava. Pelo contrário, todos os lados têm quadros bons, e você pode aproveitar quando você quer aproveitar a favor da cidade, aproveitar a favor da boa política, como é o caso que a gente está construindo. Prefeito, estamos juntos. Larissa, Jerry deve estar muito feliz agora com a gente, todo mundo aqui, lembrando, não apenas dele, mas das histórias e das lutas que ele sonhou. Eu tenho certeza que a presença do Ivaldo aqui nessa mesa é o reconhecimento, e a forma de dizer para todos vocês, gente, é possível sonhar e é possível existir, crescer, ser alguém dentro do PDT. Basta você sonhar. Eu sonhei com o Jerry e com o Ed Jailson naquele congresso de 2000 lá em Cuba, e lá quando eu olhei o Fidel Castro fazendo aquela fala rápida, Rafael, bem mais rápida que a minha, de cinco horas de relógio, o Fidel Castro ali terminando, eu vi aquela palestra e disse, Jerry, Ed Jailson, eu já sei o que eu quero ser. E aí eles o quê? Eu vou ser deputado federal. E aí eles me chamaram de doido. Eu cheguei aqui e disse, Ivaldo, você vai ser vereador, Júlio, tu tem mais perfil para executivo, tu tem que ser secretário, e na próxima eu vou ser federal. Eles tudo me chamavam de doido e aceitaram o acordo. Por quê? Porque eles achavam o deles mais fácil e achavam que eu não ia chegar. E agora, eles se lascaram, porque aí eu consegui chegar e graças a Deus estamos na Câmara Federal e ainda para a ironia do destino. Olha quanto que esse partido é irresponsável, Everton. Pelo amor de Deus, deixa a juventude comandar. Mas eu agradeço esse partido que acredita na juventude. Esse partido que acredita de verdade que vale a pena sonhar. E deu a oportunidade de um jovem fruto dessa luta. Dessa luta que tem cheio de cicatrizes, mas cicatrizes boas, porque aqui todo mundo só teve um lado na nossa história. A gente não tem aqui histórico de estar cada vez de um lado. Nós temos um lado só e é o lado do povo do Maranhão e do Brasil. Por isso que eles nos fizeram essa oportunidade de liderar a nossa bancada com muito orgulho lá na Câmara. E tenho certeza, amigos, que nós não iremos dar nenhum passo que venha envergonhar a nossa militância, o nosso partido e os amigos que construíram esse partido. Muito obrigado. Obrigado. É juventude socialista, PDP é pra lutar!